Música Vamos fazer barulho aí pra começar a festa galera, faz barulho aí, faz barulho aí Sejam bem-vindos a mais um Encontro de MCs Eu vou chamar aqui pra trocar ideia com a gente Moleque que tá aí ó, daquele jeito fazendo um barulho legal E eu quero que a galera que tá presente receba com muito carinho Meu parceiro MC BX Chega mais BX, cadê o moleque? Tamo junto, bom bom, naquele pique neguinho Na dispação tá aí no Encontro de MCs É nóis Representando a Zona Sul naquele pique, equipe nóis por nós Tamo junto E pra começar do jeito certo Final de semana quando vem o sol Olha lá, puxa o monte pra litoral Pedioga, ubatuba Geralzado do teu visual Um marocinha é corrente Uma frutada de oruco Quando uma bota de brinquine Deixa o moleque maluco Passando bronzeador Deixando aquela marquinha De juliette na cara Olha o maipi dessa mina Quer viver vida de ativo e quem sabe algum dia apontar pro Playboy Quer passear de Ferrari E ter na garagem Ela quer viver do luxo e opiante tudo que ela tem ação Pois quem tem sofrimento do lario Nunca chega a ser patrão Então enche as taças com o vinho do porto Que o Barata é louco e nóis patrocina De me tratar como o rei De novidar Jair Então enche as taças com o vinho do porto Que o Barata é louco e nóis patrocina De me tratar como o rei De novidar Jair E aí Patrick Valeu meu brother Tamo junto moleque Naquele pique Valeu O bagulho é doido neguinho O bagulho é doido Tá sério E agora virou moda Ficar falando mal dos outros pelas costas E é por isso Que eu fiz essa música aqui Na moral Quem não gosta de fofoqueira Aí faz barulho neguinho Quem odeia Zé Porvinho Faz barulho neguinho Essa música é nova Eu vou lançar aqui na Nitronite E ajuda aí galera É mais ou menos assim ó Um Zé Porvinho Incomoda muita gente Dois Zé Porvinho Três Zé Porvinho Incomodam muita gente Quatro Zé Porvinho Mas se deixava a bola Se bola atende Se atender puxa Que a brisa sobe pra mente Mas se deixava a bola Se bola atende Se atender puxa Que a brisa sobe pra mente Sobe por que neguinho? Um Zé Porvinho Incomoda muita gente Dois Zé Porvinho Três Zé Porvinho Incomodam muita gente Quatro Zé Porvinho Oh vizinha fofoqueira Para com isso Sai da janela Tu tá escorrendo perigo O língua te tá abando Acho bom tu se tocar Que quem procura Ache tu tá perto de encontrar Sabe por que neguinho? Solta a voz aí geral na moral Um Zé Porvinho Incomoda muita gente Dois Zé Porvinho Três Zé Porvinho Incomodam muita gente Quatro Zé Porvinho Na moral E aí Menor do DR Ô BX Deixa eu falar Deixa eu perguntar uma coisa Pra você moleque Conta pra galera aí Como é que foi seu começo Como é que foi a sua história Na chegada no funk aí Fala pra rapaziada aí Foi até bom você perguntar isso Bom Porque muita gente Tá vendo meu trabalho agora Dela tá rebelde com o Nego Blue E tipo Pensa que o Nego Blue Que me lançou O Nego Blue é um parceiro Gente boa Mano Fala pra você O cara que é como um irmão Pra mim Só que é o seguinte Minha carreira começou em 2005 Eu cantava Quando eu comecei a cantar Eu tinha que ir lá na bachada Pra arrumar uma base Voltimix O bagulho era doido Neguinho O bagulho era tenso Bombom Em 2008 Era integrante Do grupo Chamado Os Especialistas Entendeu Aí o que que aconteceu Eu saí Continuei minha carreira solo Nós tá na batalha Não é porque a gente Não tá estourado Que a gente não sofreu E é esse bagulho Que me deixa louco Danado Porque tem cara Desrespeitando O nosso sofrimento Nós é de São Paulo Mas nós sofreu Pra tá aqui Onde nós tá Pra o funk Tá que nem tá hoje Nós sofreu também E outro assunto Nós não canta Pra playboy Não Porque ninguém Quer ser pobre Pra sempre A periferia Também merece Andar de carro Ter ouro Ter os bagulhos E tudo Tá ligado A gente é periferia E se hoje Nós tá onde tá Porque a periferia Do Brasil Abraçou nosso trabalho Não é não Com toda certeza E às vezes A gente fala Porque tem gente Que quer ser Falar Eu sou o dono Do funk O funk não tem dono O funk é do Brasil E o funk é de quem ama O funk Então quando o cara Se julga dono do funk Para e repensa Os conceitos Ah é isso mesmo E nesse pique Que eu fiz assim Essa música Neguinho Nós tá nadando No dinheiro Olha só Como nós tá Entre eu E acerto Encontrei o meu lugar Parece conto de fadas Veja que bagulho Doido Fui no fim Do arco-íris Encontrei o pote de ouro Nós tá nadando No dinheiro Olha só Como nós tá Entre eu E acerto Consegui me encontrar Parece conto de fadas Veja que bagulho Doido Fui no fim Do arco-íris Encontrei o pote de ouro A vida agora É só alegria E por isso A gente canta Acabou a tempestade Hoje é só A bonança De tauregui ou tiguana As bandidas Se amarram Só no último volume Pode crer A gente causa Pega as taças E o champanhe Que hoje é dia de brindar Do rolê Em Ilha Pela Meu jate tá no hangar Ouro 18 Que late No pulso Tem logo Bright Virei menino Que hoje sou Puxa lá no fundamento Onde tudo começou Nós tá nadando Do dinheiro Olha só Como nós tá Entre eu E acerto Encontrei o meu lugar Parece conto de fadas Veja que bagulho Doido Vindo encontro Do DMC Na Nitronite E encontrei O pote de ouro Neguinho Tamo junto Bombom Patrick Valeu aí Neguinho Pela oportunidade Tamo junto Pelé Parceiro Quebrada Querida Vila Clara Tamo junto Valeu Chefe É isso aí Bate fama aí Pro meu mano No BX